e como vender como afiliado pela Amazon Amazon tem seu programa de associados Amazon aqui nada mais é do que aquele mesmo formato de afiliados que outras empresas como a Monetizze a Hotmart e aí tu os fazem você vai fazer login aqui e você vai já tem uma noção de como que funciona aqui ó basicamente tem o mesmo formato que tem no site da Amazon os produtos aqui você vai ter um dashboard aqui que mostra a quantidade de cliques quantidade de vendas enfim aqui onde você vai procurar os produtos links que você já tem disponíveis né ferramentas que eles disponibilizam para você rastrear seus produtos ajuda aqui caso você tenha alguma dúvida enfim o formato de afiliados é basicamente uma vantagem para você que quer realmente que não tem dinheiro ali para começar em grandes investimentos para você que realmente tem uma audiência às vezes e quer capitalizar por exemplo se você tem uma audiência um canal no YouTube sobre câmeras digitais né e você não tem câmeras digitais para vender não quer montar um estoque você pode vir aqui na Amazon e disponibilizar para sua audiência há links né para você vender para você para elas poderem comprar câmeras né e você indica lá seus produtos e o legal é que aqui é tudo de confiança Amazon realmente a gente sabe que é a maior empresa hoje do mundo e realmente uma empresa que cumpre o que promete entrega mais do que promete e os produtos são muito fáceis de vender porque por exemplo todo mundo quer comprar um produto as pessoas já iam comprar na maioria das vezes aqui na Amazon porque eles se diferenciam você só aproveita assim e e tira uma comissão comissão aqui é mais baixa porque além de eles serem uma empresa enorme e terem essa marca forte os produtos serem fáceis de vender a comissão é porque o produto físico ele envolve transporte armazenagem produção então é a margem é claro bem menor tanto para a empresa tanto para você afiliado oscila entre 8 e 15 por cento mas enfim ainda assim compensa se você tiver uma boa audiência e um bom volume e como eu falei a conversão que vai ser muito alto porque quem sim clicar nos seus links já vai estar realmente interessado ali naquele produto e vamos lá se você tá aqui na tela principal você vai vir aqui no início clicar em Amazon Associados aqui já criou sua conta vamos dizer que você tenha um canal sobre livros né e você vai lá e digita algum livro como aqui o mais esperto que o diabo que é um livro que vende bastante um dos livros mais vendidos do mundo aqui a todas as opções outras opções também de livros para você e aqui você vai em obter link aqui o preço do livro você vai em só texto e vai aqui você tem um HTML para selecionar e colocar no seu site e vai ficar bem legal só imagem e aí o jeito que vai ficar lá no seu site eu venho aqui geralmente em link abreviado porque o link já fica legal clico copio e coloco lá no meu site na rede social na descrição do YouTube enfim o grande ponto é você pegar algo que seja parecido com o nicho né focar em um nicho por exemplo não ficar colocando emagrecimento e educação financeira tudo junto porque não tem nada a ver você tá ali fazendo um vídeo de educação financeira e vai e coloca um link de como emagrecer em 21 dias isso não vai vender e assim claro que pode vender mas é muito mais rentável e um dos pontos é você conseguir tráfego e audiência engajada para que você possa ter recorrência nas vendas né que é o maior lucro para você vai ser não do todo o novo cliente que você adquire mais daquele que você já tá ali que tá voltando ali e compra que aquela audiência que você já tem fixa né que são aquelas pessoas que comentam nos seus vídeos que comentam no seu blog que compartilha o seu conteúdo essas são as pessoas que você precisa focar porque para você ficar gastando tráfego pago não vai compensar tanto e a tendência é o tráfego pago ficar cada vez mais caro agora porque a demanda é muito grande e o público já tá mais cético com relação a anúncios né as pessoas já estão cada vez ficando menos porque elas entendem que ali que tem muita propaganda e e também porque muita gente como ficou todo mundo anunciando acaba ficando perde o crédito ali as pessoas acabam não acreditando mais em produtos promessas por mais que hoje a gente sabe que os outros produtos que estão sendo anunciados ali realmente entregam o que eles prometem em sua grande maioria mas é isso aí se você quer vender como afiliado pela Amazon esses são os passos pega seu link aqui divulga o máximo tem um detalhe alguns links é bom você ficar atualizando seus links porque Amazon né depois de 90 dias se não tiver venda ela te exclui ali daquele link aquele link perde validade vai ficar atento com relação a isso mas geralmente fica bastante né como você vai usar todas as técnicas que a gente aplica aqui no canal você já vai conseguir ter bastante cliques e não vai precisar ficar sem seus links ali é isso aí grande abraço e você já inscrito curte compartilha se você não é inscrito já se inscreve para que possa receber mais conteúdo conteúdo de qualidade que a gente possa tá melhorando e deixa isso comentário o que você achou do vídeo o que você usa para vender mais pela internet se puder compartilhar com a galera vai ser muito útil valeu grande abraço